Nesta tarde de segunda-feira, os conisenses se reuniram para assistir o jogo tão esperado contra Camarões. No primeiro tempo, o jogo estava acirrado, mas os jogadores brasileiros fizeram valer o coração verde e amarelo, e a torcida estava confiante. Estamos aqui no centro da cidade, a galera todinha curtindo o jogo do Brasil contra Camarões. Ao meu lado aqui, Ribeiro, para dar sua opinião com o jogo, você acha que o placar no final vai ser quanto? Vai ser 4x1. 4x1 contra Camarões. 4x1 contra Camarões, está todo mundo torcendo aqui, a maioria dos bolão está dando 4x1, 3x1, e nós estamos torcendo para dar 4x1. Você acha que vamos ganhar então essa? Com certeza, vamos sim, ué, para frente o Brasil. Já no segundo tempo, o Brasil com 3 gols contra Camarões, e a alegria tomava conta até dos brasileiros mais pequenininhos. Estamos aqui com mais um torcedor, conisense, você acha que o final do placar vai ser a quanto aí de Brasil contra Camarões? O jogo já está bem no fimzinho, faltando aí 10 minutos, já está em 3x1. Se fizer mais um, já está de bom tamanho, aliás, já está de bom tamanho do placar que está, né? Se fizer mais um, será bem-vindo, 4x1. Já no final do segundo tempo, o Brasil, mais uma vez na frente, fazendo mais um gol, completando 4 gols contra Camarões. E o coração bateu mais forte, e a torcida conisense foi ao delírio com a vitória contra Camarões. Estamos aqui com mais um torcedor aqui no município de Conisa, Baiano. Baiano, o que você acha, o que você está achando do jogo aí do Brasil contra Camarões? O jogo do Brasil está maravilha. Está 4x1, eu joguei 4x1 no bolão, estou prestes a ganhar quase 400 reais, né? Está muito bem. Vai ganhar uma grana aí, já fez o bolão, arriscou 4x1, vai ganhar uma grana no bolão aí. Além de ganhar uma grana no bolão, o Brasil está ganhando um rum ao hexa. Show de bola. E aí chegamos ao final de mais um jogo do Brasil hoje contra Camarões. Chegamos ao final com a vitória 4x1, esse foi o resultado. E a alegria da torcida, contagiando os conisenses aí, alegres com o resultado final. Nesse último jogo do Brasil contra Camarões. É a Record na Copa. Música